Cão de Ladra Cão de Ladra Cão de Ladra Não me ladra, não morde, não morde, só sabe é ladrar Você também só quer a cada hora, a gente vai embora Mas não resolve me fechar, mas se você for embora Ai que feliz eu seria Deixa eu morrer, a minha sogra de presente eu lutaria Não me ladra, não morde, não morde, só sabe é ladrar Você também só quer a cada hora, a gente vai embora Mas não resolve me fechar Não me ladra, não morde, só sabe é ladrar